Seu Hildo, como é que aconteceu essa, enfim, que acabou envolvendo inclusive a entrada da sua residência, enfim, o que o senhor viu? É, eu estava saindo para o trabalho, como eu te falei, né, pela segunda vez, estava saindo para o trabalho, daí carreguei uma caixa de laranja no carro ali, daí voltei para dentro de casa, voltei para dentro de casa, e saíram minhas mortes, minhas botinas, daí quando eu fechei a porta, assim, eu vi aquele griteiro fora da rua, socorro, 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 me acudo, eu salto para fora, tinha dois indivíduos, dando mais umas facadas no vivente, daí tu vai fazer o que, né, vai escolher, minha esposa, seu desesperado, tu vai fazer o que, né. E o susto na hora, enfim, aprende na segunda-feira, né, companheiro, né, vai fazer o que. Começo de semana a gente se preparando, né, é, preparado para ir para o trabalho da gente, né, é isso aí. E o senhor conhecia, enfim, algum dos envolvidos que estavam ali na porta da sua residência? Não, não, nem o cara falecido que está morto, dá para dizer que está morto, né, e nem os indivíduos, não, não. O senhor já tinha visto isso no tempo, porque o senhor mora aqui há muitos anos? 22 anos moro, já, nunca vi uma coisa dessa, estou com 59 anos, meu companheiro, nunca vi uma coisa dessa, né, mas... Ai, é isso aí. Complicado.